Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu estou bem! Espero que vocês também estejam bem, viu? Só que eu tô com saudades, viu, de vocês, né? Pouco ou não? Gente, olha só, tem uma novidade. Nossa aula de hoje, de Matemática Plus, nós vamos fazer toda por aqui. Pelo computador, a tia fez uma atividade que vocês vão poder responder nessa própria atividade, tá bom? Não precisa imprimir e não precisa te fazer lá no caderno, tudo bem? Vou explicar para vocês. A gente vai mostrando os slides, a apresentação e vou orientando vocês como fazer, tudo bem? Vamos lá? Deixa eu colocar aqui na tela. Prontinho. Matemática Plus. Tá vendo aqui? Se eu pegar com o seu mouse, a setinha e vai colocar aqui dentro. Tá vendo que apareceu a cruzinha? Clica uma vez, ficou azul. Agora você vai digitar o seu nome. Escreveu o meu, ó. Viu? Podem escrever o de vocês também. Embaixo, a mesma coisa. Você vai, vai aparecer a cruzinha. Vai clicar uma vez, ficou azul. Aí você vai colocar a data. Qual é a data? 4 de junho. Junho é que mês, gente? Numérico? 6. 4 de 6 de 2020. Podem fazer. Vamos lá para o nosso segundo slide. Olha o que nós temos aqui. Sólidos geométricos. Nós estamos estudando isso, né? Em matemática, vocês estão vendo. Nós já vimos também lá na nossa salinha de matemática Plus. Vocês lembram? E aí eu quero que vocês me ajudem aqui agora a saber o nome desse sólidos geométricos. Vamos lá? Aí eu já vou orientando vocês para vocês verem como que vocês vão fazer algumas das outras atividades. Essa daqui é a tia que vai fazer junto com vocês. Qual o nome deste daqui? Quem lembra? É uma esfera. Olha, vou levar a mãozinha e a esfera lá para cima da figura. Viram que legal? E esse daqui é quem? Um cone. Eu vou colocar, vou procurar a palavrinha cone, né? Aí eu vou clicar lá. Tá vendo que apareceu uma cruzinha? Quando apareceu uma cruzinha, eu clico em cima. Quando eu clicar em cima, ó, com a cruzinha eu vou levar lá em cima da figura que eu quero, que é o cone. Viram? E essa daqui? E essa daqui? A figura é esta. É a pirâmide. Vou clicar e vou agora levá-la. A palavrinha lá para cima da pirâmide. E esse daqui, quem é? O cilindro. Então, deixa eu levar a palavrinha lá em cima do cilindro. E esse aqui? Esse amarelinho? É o cubo. Ó, peguei a palavrinha, levei lá em cima do cubo. E essa daqui é o bloco retangular. Vamos levar também. Pronto. Agora que nós já revisamos, né? Os sólidos geométricos, lembramos os nomes de cada um. Vamos para o próximo slide. Vai ter uma atividade para vocês fazerem. Vamos lá? Siga as pistas e descubra de que cor são os seguintes sólidos geométricos. O cubo não é azul nem verde. Onde está o cubo? Ah, está aqui, né? A figura azul tem seis lados. Qual é a figura que tem seis lados? A figura verde tem dois lados circulares. Lembrando que os sólidos geométricos, aqui nós fizemos o desenho, mas vocês sabem que tem lá do outro lado também, não é? Então, tudo que tem aqui deste lado tem lá do outro lado também, não é assim? Vocês lembram? Então, vamos relembrar das nossas aulas. E responder esta atividade. Então, se o cubo não é azul nem verde, a figura azul tem seis lados e a figura verde tem dois lados circulares. Então, se o cubo não é azul nem verde, qual vai ser a cor do cubo? A figura azul tem seis lados. A figura verde tem dois lados circulares. Qual é a figura que tem um lado circular aqui? Qual é que tem o circular? Olha só, o cilindro, ele tem essa base circular e embaixo dele também vai ter outra base circular. Então, ele tem dois lados circulares, não é? E qual é a cor verde? Como que eu faço para colorir esse cilindro de verde? Olha só, eu vou clicar em cima dele. Aí, vocês estão vendo que tem esse baldinho aqui com a tinta? Está vendo? Eu vou clicar em cima dele e vou apertar a cor verde. Olha lá. Viu? Agora eu vou esperar vocês fazerem os próximos. A figura azul tem seis lados. Será que o quadrado tem seis lados? Hum? Tem quadrado aí? Tem retângulo? Ou será que eu tenho cubo? Hum? Isso mesmo, a gente não pode confundir, né? Os sólidos geométricos com as figuras planas, tá bom? Então, olha só o cubo. Se o cubo não é azul, nem verde, de que cor que ele vai ser? E qual é a figura que tem seis lados? Gente, vamos contar aqui, ó. Um. Se ela tem uma aqui em cima, ela vai ter um lá embaixo também. Então, dois. Se ela tem uma aqui na lateral, ela vai ter lá do outro lado também. Então, três, quatro. E se ela tem uma aqui deste lado, ela vai ter desse lado aqui também. Então, cinco, seis. Essa figura tem seis lados. E qual é a cor que ela vai ser pintada? A figura azul tem seis lados. Então, eu vou clicar em cima dela. Vou lá no baldinho de tinta. E vou escolher a cor azul. Olha o tanto de cor azul que tem. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, tá bom? Entente azul. Viram que legal? E aí? O cubo, ele vai ser de que cor, então? Hã? Se ele não é azul e nem verde. Que cor que ele pode ser? Figura azul tem seis lados. A figura verde tem dois lados iguais? Hã? Circulares? Então, o cubo pode ser da cor que eu quiser. Ele não é azul e nem verde. Então, você pode escolher uma cor para ele. Vou lá no baldinho de tinta. Eu vou colocar o meu cubo de amarelo. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos para o próximo slide. Você pode me ajudar a separar as figuras não planas? Olhem aí. Observem as figuras. Nós temos aí sólidos geométricos, né? E temos as figuras planas. E observam que os sólidos geométricos que nós temos aí estão representados por objetos, né? Frutas, que nós já conhecemos. A gente já deu uma dica. Como que vocês vão fazer para separar? Vocês vão colocar de um lado as figuras planas e do outro lado os sólidos, né? Então, olha só. Quando eu quiser escolher... Vamos começar pelos sólidos geométricos, né? Então, essa figura aqui. Que figura é essa? Usado de aniversário. Chapéu de aniversário. E ele lembra qual figura dos sólidos? Um cone, né? Então, ela é uma figura plana? Ela não é uma figura plana. Olha aqui o triângulo. Triângulo é igual ao cone? Não, né? Então, o triângulo é uma figura plana. Se eu quiser separar deste ladinho aqui os sólidos geométricos, para depois ficar só deste lado as figuras planas, como que eu posso fazer? Você vai clicar em cima dela. Clicar em cima. E você vai arrastar para onde você quiser. Lembrando que sempre tem que ficar cruzinha. Aí você arrasta para onde você quiser, tá bom? Então, vamos aguardar. Deixa eu esperar vocês fazerem. Vou dar uma dica. Nós temos quatro figuras aí que lembram os sólidos geométricos. E nós temos três figuras planas. Então, vamos lá. O cone, ele é uma figura que não é plana, né? A laranja também. Olha só, ela lembra a esfera, tá vendo? E olha essa caixa de presente. Ela lembra o quê? O cubo. Então, eu vou levar esse cubo lá para esse lado daqui. Vou deixar todos eles aqui, tá bom? Tem alguma figura não plana aí ainda para me colocar juntinho? Observem. Olha aqui, ó. A latinha, ela lembra quem? Cilindro. Então, eu pego aqui. Ó, apareceu a cruzinha. Vou levar lá para o ladinho que eu quero. Vou tirar. Vou colocar esta. Vou colocar esta. Viram? Vocês conseguiram fazer? Agora, vamos para o próximo slide. Como vocês separaram as figuras? Quais as diferenças que vocês perceberam entre elas? Vamos lá. Quais são as diferenças, pessoal, destas figuras para estas figuras? A diferença é que estas aqui são planas. Aqui é um círculo, aqui é um triângulo e aqui é um retângulo, né? E estas aqui, não. Elas não são planas, né? Olha, ela é cilindro. Este daqui é o cilindro. Este daqui é a esfera. Este aqui lembra o cubo. E este aqui lembra quem? O cone. Então, lá na sala de aula mesmo, nós chegamos a pegar. Lembra do cubo mágico que eu tinha passado para vocês? A gente consegue pegar todos os lados. Então, olha só. Aqui no cubo, nós temos vários lados. Está vendo? Aqui no cone, também. Olha aqui o cilindro e a esfera. A gente consegue pegar, né? E aqui não. Aqui é só um desenho. Aqui ela está plana. Está vendo? Por exemplo, aqui no nosso cubo, ele tem vários quadrados nele. Olha só. Que são as faces, os lados. Está vendo? Vamos para o próximo. Descubra qual é a figura geométrica misteriosa. Vamos lá? Posso falar? Sou uma figura geométrica não plana. Tenho seis faces. Sou formado apenas pela figura plana quadrado. Lembram que a tia falou aqui para vocês que o sólido geométrico, figura que não é plana, ela tem as faces, que são os lados. E aí, nós olhando aqui para o cubo, nós podemos ver os lados dele, a face dele, é feita de qual figura geométrica? De quadrado, não é? De quadrado, não é? Olha só, observem. É como se tivesse vários quadrados nele. Ok? Então, olha a pergunta que ele está fazendo. Sou uma figura geométrica não plana. Tenho seis faces. Sou formado apenas pela figura plana quadrado. Quem eu sou? Quem? Uma figura geométrica não plana, ou seja, não é um quadrado, não é um triângulo, não é um círculo, não é um retângulo. Ele tem seis faces, ou seja, ele tem seis lados. Quem é, pessoal? Olha a outra dica aqui, ó. Ele fala também que é formado apenas pela figura plana quadrado, ou seja, todas as faces, todos os lados dele tem quadrado. Quem é? É o cubo, não é, pessoal? É o cubo. Aí, vocês podem escrever, tia, e se eu não quiser escrever? Vamos para as duas opções? Tia vai escrever. Ah, como é que eu faço para escrever, tia? Você vai clicar aqui, tá vendo? Agora fica aparecendo esse tracinho, piscando, olha lá. Aí você vai escrever. Cubo, como é que escreve cubo, gente? Ó, C, U, B, O. Tia, eu não queria escrever cubo, eu queria desenhar o cubo. Tem como? Claro que tem. Olha só. Nós vamos lá em inserir. Formas, tá vendo? Eu vou em formas e vou procurar o cubo. Olha aqui, ó. Viram o cubo? Olha lá. A mãozinha em cima. Aí eu clico em cima dele. Tá vendo que apareceu essa cruzinha? Eu vou clicar, ó. Olha lá. Apareceu o cubo. Tá vendo? Gostaram? A tia vai mudar a cor desse cubo. Aí como é que eu faço para eu poder mudar a cor mesmo, tia? Lá na latinha de tinta. Vou colocar ele com a cor mais escurinha para vocês observarem melhor. Tá bom? Pronto. Viram que legal? Vamos para o próximo slide. Ligue as faces. O que são faces mesmo? Os lados, tá? Ligue as faces corretamente de acordo com o sólido geométrico. Então aqui nós temos as faces, né? Aqui nós temos o retângulo, nós temos o círculo, nós temos o quadrado. E aí vocês vão olhar que nesses sólidos geométricos, eles são compostos por essas faces, né? E aí eu tenho que ligar. Por exemplo, qual é a forma geométrica que compõe as faces do cubo? O retângulo, o círculo ou o quadrado? É o quadrado. Como que eu vou fazer para ligar essa atividade? Tá vendo aqui, ó? Tem esse tracinho aqui? Viu? Tá escrito linha. Você vai clicar em cima dela. Tá vendo que apareceu a cruzinha? Aí eu vou ligar, ó. Olha só que fácil. Viu? Fiz a minha linha. E eu liguei. Vamos lá de novo. Vou mostrar para vocês. Ficou. Leva até o quadrado. Prontinho. E assim vocês vão fazendo com a esfera. Olha lá. A esfera. Tem esfera aí? Tem um cilindro. O cilindro vai ser qual forma geométrica que é composto a face do cilindro? Hum? É o círculo. Deixa eu arrumar a conversinha. Como que eu vou fazer, gente? Vou lá novamente. Na minha linhazinha. Clique em cima dela. Olha só. O cilindro. Ele tem um círculo em cima. E um círculo lá embaixo. Então, eu vou ligar com essa daqui. Ok? A gente está só mudando a cor da linha. Vocês podem deixar do jeito que o corpo saia para a gente botar para vocês. Ok? Pronto. E agora vamos ligar a última face da minha geométrica. Prontinho? Que é moleza para vocês, né? Que vocês jogam muito. E é por isso que a tia fez essa atividade. Vamos para o próximo. Quantas faces tem? Você vai clicar no quadradinho abaixo e arrastá-lo até a figura. Aproveite para colorir. Lembra da nossa primeira atividade que a tia falava assim que a gente tinha que clicar e levar até a figura? A mesma coisa é aqui. Vamos colorir primeiro. Como é que colore mesmo? Vou clicar em cima da figura e vou lá na minha latinha de tinta. Vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. A tia está pintando aqui e vocês vão pintar de vocês também. Sempre clicando em cima da figura. A tia está pintando aqui e vou pintar bem mais rápido, né? Pintar assim do que com lápis de cor. Então, olha só. Quantas faces esta figura tem? Vamos contar? O que eu tenho em cima, eu tenho embaixo. O que eu tenho desse lado, eu tenho do outro. E o que eu tenho deste lado aqui, eu tenho lá atrás também. Então, vamos lá. Uma, duas, lá embaixo. Três. E lá do outro lado, quatro. Deste lado aqui, cinco. E do outro lado, seis. Então, vamos procurar o número seis. Aqui o número seis. Lembra como é que é para fazer? Clicar em cima, vai aparecer a cruzinha. Apareceu a cruzinha. Bom, a tia vai fazer com vocês, para vocês verem que a tia também, ó. Apareceu a cruzinha. Leva lá em cima da figura. Pronto? E aqui, esta figura. Quantas faces ela tem? Eu tenho duas faces. Esta aqui em cima e a de baixo. Quando a tia for compartilhar essa atividade com vocês, a tia vai colocar ela como cópia, que aí vocês conseguem fazer, tá bom? E aí, será que esta figura, ela só tem quatro faces? Vamos contar? Uma, duas lá embaixo, três deste lado, quatro do outro lado. Cinco deste lado e seis do outro lado. Então, vocês estão vendo aqui, ela tem o mesmo tanto de faces que esta figura aqui. Perceberam, pessoal? Então, vocês podem colocar esta daqui. A tia vai até alterar, quando eu enviar para vocês, vai estar com as seis faces. E vamos colocar lá. As duas vão ter seis faces. Sempre tem que ser quando tiver cruzinha, ó. Quando não está com a cruzinha, ele não vai. Estão vendo que até a tia, às vezes, vai colocar a tia está sem mouse. Aí, quando a tia clica, vai o que não é para ir. Pronto. Ok? Tia, é um pouco difícil fazer dever assim. Mas é porque nós temos que treinar também, porque fica bem melhor para vocês, né? A gente muda um pouquinho a maneira de fazer atividade também, tá bom? E eu sei que vocês jogam muito também. Isso aqui para vocês está moleza. Bora para a próxima. Você consegue identificar sólidos geométricos na imagem abaixo? Então, olha só. Vocês vão olhar bastante, né? Para este desenho, esta imagem. Que tem algumas peças, alguns brinquedos. E aí, eu quero que vocês procurem para mim três sólidos geométricos. E aí, eu quero que vocês veem olhar. E aí, eu quero que vocês veem olhar. Então, vamos lá. Aqui é onde está essa cruzinha. Isso aqui é um sólido geométrico? Ela lembra um sólido geométrico? Sim. Qual o sólido geométrico que ela lembra? Muito bem, a esfera. Então, eu vou lá no meu número um. Vou clicar dentro. Vai ficar azulzinho. Agora, eu vou escrever esfera. Esfera. Viram? Podem escrever também. Vamos procurar outros sólidos geométricos? Olha só. Que figura? Essa figura aqui lembra qual o sólido geométrico, pessoal? Hã? Aqui tem seis lados, seis faces. O cubo. Então, eu vou clicar lá no número dois. Ficou azulzinho? Eu vou escrever. Cubo. Ok? E aí, eu estou vendo outro. Olha aqui, ó. Esse telhadinho aqui do castelinho, ele lembra o quê? Uma pi. Bramid. Prontinho. Conseguiram? Vamos para o próximo? Lembrando que como essa aula vai ser postada, vocês vão ter o tempo que vocês precisarem, tá bom? Quem estiver assistindo a aula e fazendo a atividade junto com a tia, pode dar um pause, né? Não, não consegui ainda e a tia já vai falar a resposta. Pode colocar o pause. Vocês gostaram, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? De fazer a atividade dessa forma, né? Que aí a gente muda um pouquinho o jeito de fazer a atividade, né? Vamos aprender mexendo nessas ferramentas também, tá bom? Qualquer dificuldade sinaliza para a tia, tá? E aí, olha só que legal. Um grande abraço para todos vocês, né? E olha lá o abraço virtual, ó, enviando, viu? Olha lá que legal. Ó, sintam-se muito abraçados, tá bom? A tia está com saudade e eu quero saber o retorno de vocês. Coloca lá. Tia, gostei da aula. Tia, estava difícil. Tia, estava super fácil, tá? Todos vocês estão de parabéns, tá bom? E aí a tia vai querer retorno, porque eu fico com tanta saudade que eu fico lá, lá na sala de aula só olhando para ver se alguém fala comigo, né? A tia quer. Oi, tia, tudo bem? Tia, gostei da atividade. Fala lá com a tia, tá bom? Um beijo para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, pode falar lá na sala de aula com a tia, tá bom? Um beijo para todos vocês.